E já amanheceu. A nossa seleção angolana de ginástica rítmica sênior encontra-se nas Ilhas Maurícia, onde participou e agora desfruta do sabor da vitória em terceiro lugar na classificação por equipa com as atletas Elisabeth, Isha e Luana. Pela primeira vez na história do desporto a nível nacional e em campeonatos africanos de ginástica, a ginástica Luana Nobis conseguiu erguer a nossa bandeira mais alta no nível da montanha e fazer ouvir o som do nível nacional para todos os africanos dos aparelhos de arco e massa. Enquanto que de um lado, a outra seleção de ginástica artística sênior mais público é estar de balas feitas e prontas em Portugal para um estágio de milhares e depois seguir em viagem para a África do Sul, onde decorrerá o campeonato africano na mesma modalidade. Parece que estamos em um dos melhores momentos de colha da nossa modalidade e que mesmo em dificuldades, o atleta e o fã também não nos contam. É com esforço e aplicação que se chega ao pódio. Para isso, os nossos ginásticas estão unindo, fortes, com olhos a nós, e a acessão só. Força, nossos ginastas! Esperamos de vós uma boa participação e que tragam o título até nós. Aleluia